Pois é, é importante ficar atento ao calendário aí, como acabou de alertar a repórter Tamara Oliveira. Eu vou falar agora com a repórter Maristela Nis, que ela vai esclarecer, tem mais dúvidas, né Maristela? Esclarecer outras dúvidas aí dos candidatos. É sim, Lidervan, eu já estou aqui com o Jonathan Silva Menezes, ele é pró-reitor de graduação da UFS, porque nós estamos nesse último dia de matrícula, quais são aí as dúvidas mais frequentes? Os alunos têm que estar atentos ao cronograma. Na realidade, hoje é o último dia de inscrição no SISU, a nossa matrícula começa a partir do dia 17 e vai até o dia 21. Segunda-feira próxima, o SISU publica a relação com os classificados e o nosso edital sai hoje fazendo a convocação para matrícula. A inscrição é exclusivamente no portal do SISU, mas matrícula é exclusivamente com a Universidade Federal de Sergipe. O aluno, portanto, deve ficar atento ao portal da Universidade para o nosso edital e a matrícula que se inicia a partir do dia 17 até o dia 21. Primeira chamada. Segunda chamada, não tem mais inscrição no SISU. O aluno vai, a partir da lista publicada pelo SISU e publicada pela Universidade, vai para a segunda chamada, que é o resultado da segunda chamada 27 de janeiro e a matrícula de 31 a 4 de fevereiro. Então, retomada após a matrícula aí da segunda chamada, tem que estar atento a esse cronograma. Fundamental que o aluno esteja atento ao portal da Universidade, a partir da publicação da primeira chamada, e atento, sobretudo, à necessidade dele se inscrever para fazer parte da terceira lista, que é a lista de excedente. Se ele não se inscrever no portal do SISU para a lista de excedente, ele perde automaticamente a vaga. Em que momento ele deve fazer essa inscrição para estar nessa lista de espera? Ele vai fazer logo após a matrícula. Depois do dia 4 de fevereiro, ele vai fazer a inscrição para fazer parte da lista de excedentes. Vamos passar, então, o endereço eletrônico para que os alunos acompanhem, então, esse cronograma? O endereço eletrônico do SISU é sisu.mec.gov.br. E o nosso portal, a página, vai haver um link com o portal específico para o SISU, que é sisu.ufs.br. Ok, muito obrigada por suas informações, Lidervan. É isso aí, muito obrigado, pro reitor, pelas orientações. Só lembrando também, além do portal do SISU, outros detalhes, as pessoas também podem acompanhar no g1.com.br.se. Maristela, eu volto a falar com você, viu? Até já.